A escrita dá voz a todos e transforma a realidade onde vivemos. Do lugar de cada um, construímos o saber de todos nós. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é um momento melhor para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Professor, envie seus textos até 19 de agosto. Anticipe e utilize a coleção da Olimpíada nas suas aulas.